Olá a todos, eu sou Magda Bleswan Weber, dermatologista do Serviço de Dermatologia da Santa Casa e também professora de dermatologia da UFSP. Eu trabalho na pesquisa clínica há cerca de seis anos, com um enfoque em doenças dermatológicas, principalmente as doenças dermatológicas inflamatórias. Atualmente temos vários trabalhos, pesquisas clínicas abertas com pacientes em tratamento com novas drogas. Esse é um campo de trabalho que é muito bonito, me encanta muito, porque a gente vê até pela devolução dos pacientes, quando eles estão na pesquisa, a felicidade, a disponibilidade deles em ajudarem e se disporem a usar os medicamentos. Claro que aqui na Santa Casa a gente tem absolutamente todos os recursos para usar esses novos medicamentos, todos os recursos, se por ventura a gente tiver algum efeito colateral. Então a gente tem bastante segurança no trabalho da pesquisa clínica com novas drogas. A gente no Brasil ainda tem alguns problemas, alguns entraves com a pesquisa clínica, principalmente com a parte regulatória. A gente tem ainda muita demora na regulamentação da Anvisa, na regulamentação da própria Plataforma Brasil, na liberação, mas a gente consegue. Por outro lado, o Brasil é visto como um excelente local para pesquisa clínica, porque nós temos um país muito grande, com diversidades raciais muito grandes, com diversidades climáticas muito grandes, mas pacientes e grupos de pacientes que falam todos a mesma língua. Então a gente consegue desenvolver vários tipos de trabalho multicêntricos, mesmo só dentro do Brasil. Então a gente consegue fazer um país muito grande, com diversidades climáticas que falam todos a mesma língua. Então a gente consegue fazer um país muito grande, com diversidades climáticas que falam todos a mesma língua.